Bem-vindo ao canal Pergambias, pessoal, acabei de chegar do Emaús, onde eu sempre compro coisas baratas, interessantes e eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu comprei aqui, que vai ser vídeos posteriores do nosso canal aqui por exemplo, eu comprei essas lâmpadas, essas aqui são lâmpadas LED pessoal, lâmpadas de tubo LED acredito que todas estão com defeito, mas dentro delas tem muitos LEDs, olha a quantidade de LEDs aqui esses LEDs, tanto aqui, como tem aqui, como tem nesse, nós vamos fazer modificações para iluminação de 12 volts do nosso sistema, para quem tem sistema solar de 12 volts ou eólico, que funcione com 12 volts essas lâmpadas aqui, eu comprei 3, 1, 2 e aqui a terceira pessoal, essas lâmpadas dá para fazer modificação e usar no seu sistema de 12 volts, ok? Vídeos posteriores, comprei essas 3 por 15 reais e também comprei pessoal, esses motorzinhos aqui, esses ventiladores, inclusive, eu queria saber há muito tempo eu apresentei já esse motor aqui no nosso canal, falei muito sobre ele, é um motor de 12 volts muito interessante, até abri ele, eu encontrei pessoal, mais dois motores desse aqui, olha que interessante eles estão aqui ó, o mesmo modelo, olha isso, olha o outro, eles estão ligados em paralelo são dois motores que estão ligados em paralelo, eu já fiz até o teste pessoal, vamos lá, vamos testar aqui de novo e os dois estão funcionando comprei cada um, deixa eu só ligar aqui, peraí pronto, comprei, vou ligar aqui, olha isso olha isso pessoal, estão funcionando depois vamos fazer um teste mais com ele aqui, até mesmo para ventilador eu comprei por 5 reais cada um, paguei 10, ou seja, paguei 10 aqui, mais 15 ali, ou seja, paguei tudo nisso 25 reais, o que é que vocês acham? saí no lucro, no prejuízo então pessoal, esses motores aqui, dá para fazer um projeto bacana esse aqui ó, são 24 volts, 80 watts, olha isso então esse aqui são de 24 volts, esse aqui é de 12 pessoal, vamos fazer projetinho com esse tipo de motor aqui, viu? então, se inscreva no canal se você gosta de gambiarra e logo mais, a partir das 4 horas, o segundo vídeo do nosso projeto gerador eólico de baixa tensão, vamos falar sobre os ímãs beleza pessoal, até mais para vocês você vai ver você vai ver a taxa opposing você vai ver hein